No Radar Vascaíno está de volta, eu sou o Edinho RJ, uma boa noite para você, tudo bem, tudo certinho, juntos novamente para falarmos aqui de Vasco e eu gostaria de pedir a você, caso ainda não seja inscrito no canal e se for a primeira vez que você esteja aqui, nos dê uma chance, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, comenta, compartilha e para aqueles que já conhecem o nosso trabalho, se possível, se torne um membro para nos ajudar. Você também pode colaborar através de um pix, o pix do canal é no Radar Vascaíno, arroba gmail.com, no Radar Vascaíno, arroba gmail.com. Também gostaria de pedir a você para nos seguir nas redes sociais, lá no Instagram, arroba no Radar Vascaíno, Twitter, arroba radar underline vascaíno, TikTok, tiktok.com, barra arroba no Radar Vascaíno e agora também no Facebook, facebook.com, barra no Radar Vascaíno, ponto Edinho RJ. Vai lá e segue a gente também por lá. O técnico Abel Braga, o foi lindo, ele está cobrando na justiça 1 milhão e 900 mil reais do Vasco, mais uma do Sr. Campilo. Foi lindo. O ex-técnico do Vasco em 2020, Abel Braga, é mais um a ingressar com a ação na justiça por atrasos. A mesma corre na 19ª vara do trabalho e cobra ao clube 1 milhão e 900 mil reais. Lembrando que o Vasco está fora do ato trabalhista e não poderá incluir estas ações. Viva a austeridade, salve essa gestão, salve a gestão anterior. Afinal de contas, tudo não deixa de ser uma só. Muito bem, o futuro do Bruno César do Vasco será discutido com a comissão técnica. É, Bruno César está voltando. O vínculo de empréstimo do Bruno César com o Penafial lá de Portugal se encerrou e o atleta precisa retornar para o Vasco, já que tem contrato que está assinado até 2022. Resta saber se o clube vai querer aproveitá-lo na disputa da Série B desse ano. O Vasco.net, através do jornalista Fábio Torres, apresenta os detalhes da situação. Para definir o futuro do Meia, a diretoria se reunirá com a comissão técnica nas próximas semanas para traçar um planejamento para o jogador. Será discutido se vale a pena ter o apoiador no elenco. Caso as partes entendam que Bruno César tem condição de permanecer, Alexandre Pássaro negociará um novo contrato com o empresário do atleta. Bruno César é considerado caro para o clube. Portanto, um ajuste salarial é necessário para que o jogador tenha alguma chance de ficar em São Januário. Se a comissão técnica decidir que o atleta não faz parte dos planos, então a diretoria tentará arrumar um novo empréstimo para o jogador. E para você, o que você acha? Comenta aí. Bruno César é uma boa para o Vasco? Eu acho que ele, nesse meio de campo, seria um jogador que poderia pensar. Comenta aí para a gente depois debater. E o Vasco já encerrou os seus preparativos para a partida de amanhã, às 19h, lá em Pelotas, contra o Brasil de Pelotas. Jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série P. O Andrei foi sacado do time e há novidade na lateral esquerda. Mudança no ataque e mais. Cabo mexe e monta a escalação do Vasco no 4-3-3. Ele insiste com isso. Neste sábado 12, o Cruz Maltina encara o Brasil de Pelotas, às 19h, no estádio Bento Freitas. O Vasco avançou às oitavas de final da Copa do Brasil, ao empatar por 1x1 com o Boa Vista em São Januário. Como já tinha vencido Embacaxá no primeiro jogo de ida, 1x0, o time de Marcelo Cabo segue vivo na disputa pelo título. Aí abre aspas para o Marcelo Cabo. Evoluímos no aspecto defensivo. É o quarto jogo sem levar gol de bola parada, algo que nos batiam muito. O Vasco tem que fazer o placar e não levar gols. Agora temos que nos organizar, planejar essa vitória para Pelotas, que é uma viagem de muitas dificuldades. Fecha aspas. Explicou Cabo. Para essa partida, o Vasco não vai ter na lateral esquerda o Zeca, que sentiu um desconforto muscular no primeiro jogo contra o Boa Vista e foi preservado da viagem. Em transição, após sofrer uma lesão na coxa, Leandro Castan também será desfalque. Esse já está há bastante tempo parado também. MT recuperado de um edema ósseo por estresse na vértebra lombar L5 está de volta. O Meia não joga desde 21 de março e entrou na lista de relacionados após o corte de Zeca. Daniel Almorim também ocupará a vaga do jovem Thiago Reis, fechando a delegação. Segundo o canal AV+, a provável escalação do Vasco tem E aí eu pergunto para você o que você acha dessa escalação, o Vasco jogando no 4-3-3. Será uma boa? Será que a gente consegue amanhã finalmente a primeira vitória? Bom, comenta aí para a gente depois poder conversar. O zagueiro Ricardo Graça projeta um duelo contra o Brasil de pelotas e diz que o Vasco vai em busca do título da Série B. Será? Você acredita? Muito bem, vamos ver aqui o que ele falou. Trabalhamos muito forte nos últimos dias e sabemos que precisamos dessa primeira vitória no Brasileiro. Essa é a nossa maior motivação para esse jogo. Sabemos que não será uma partida fácil, mas estamos vindo de uma classificação importante pela Copa do Brasil. Queremos o resultado positivo para iniciarmos um novo momento dentro da competição, buscando o acesso e também o título. Vejo que estamos em evolução. A nossa maior frustração é ter um alto volume de jogo e não conseguir transformá-lo em bons resultados. Eu estou querendo saber e entender que declaração é essa, né? Tivemos muitas chances nos últimos jogos, mas não convertemos em gols. E isso acabou nos atrapalhando. Esperamos a partir de amanhã ter maior eficiência para sairmos de campo com os três pontos, disse o zagueiro em entrevista para a Vasco TV. E você, meu amigo, o que você acha dessa declaração aí do Ricardo Graça em relação ao jogo? Comenta aí. Bem, meus amigos, esse era o assunto de agora e no Radar Vascaíno volta a qualquer momento. Um forte abraço para você. Valeu. Deixa seu like, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Valeu? Tchau. 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 Tchau.